É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é boda Olha os moleques tocando o rotor As bandidas elas estão sem limite Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit Olha a lupa na cara, o neck e o chave, oh Tá ligado aos moleques do kit Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit Olha os moleques tocando o rotor As bandidas elas estão sem limite Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit Olha a lupa na cara, o neck e o chave, oh Tá ligado aos moleques do kit Olha os moleques do kit Olha o kit, olha o kit, olha o kit É meu kit, é meu kit Portei a piscílio, portei a tome, portei a ocre Olha como nós chega causando Em pleno 2000 e hoje No pé é a la coxa, só bebo hoje Moleque zica, joga na pista o trator Quero ver quem pega A teneré Que é o sonho de qualquer rolé Dos moleque que sonha com muito dinheiro e mulher No amor de a pé E de merca brindada nós para Inspiração pros quebrados e pros menores Olha os moleque tocando o robo As bandidas elas tão sem limite Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit A lupa na cara, o negu e chave Tá ligado aos moleque do kit Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit Olha os moleque tocando o robo As bandidas elas tão sem limite Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit A lupa na cara, o negu e chave Tá ligado aos moleque do kit Olha o kit, olha o kit, olha o kit, olha o kit No sapate passada de bandido Ela posou no meu jeito uma louca Bisou nas minhas cordas, no estilo de vida Tá interessada num ponto de nó Elas abem as portas pros menor passar Abre o sorriso quando vê o pacote Não vem me dizer que é pra facilitar Mas aproveita a pé, é seu dia de sol Elas gostam da mar e rua na Na brisa que te deixa à vontade No debate da briga, na cama Ela xinga me arranha no sexo selvagem Não dou status, muito menos fama No quesito nunca vi vantagem Subo vasco e como no sigilo Ao viver a coisa mata a vontade Meu crocodilo tá dando risada Debocheando da cara dos bicos Falo ouro edição limitada Só joga do cara e nem cu de bandido Linha de frente, moleque chucro Salve Didi e Jorge Osasco 011, tamo junto até o fim É que meu crocodilo tá dando risada Debocheando da cara dos bicos Falo ouro edição limitada Joga do cara e nem cu de bandido Nós é do bandido E na mente de todas bandidas Nós se enrola elas e dá o peixe O juízo nós deixa em casa Porque tá ligado que nós é terrível E os meninos gostam muito de zoar Hoje vai na praia Eles salvem lá nos apisados Convocando ao fazeado Foi no grupo só o solteiro E também a selecionante Tão salve naquele hotel em Nicaragua E neguinho de Napoca Na retabar tem os meninos E as meninas na Maroca Travando a estrada de uís Com certeza a fila tá forte E os meninos gostam muito de zoar E na mente de todas bandidas E na mente de todas bandidas Nós se enrola elas e dá o peixe O juízo nós deixa em casa Porque tá ligado que nós é terrível E os meninos gostam muito de zoar Olha os moleque tocando o robô As bandidas elas tão sem limite Olha o kit 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 Ah, louca na cara O negu e chave Tá ligado os moleque do kit Olha o kit Olha o kit Olha o kit Olha o kit Olha os moleque tocando o robô As bandidas elas tão sem limite Olha o kit Olha o kit Olha o kit Olha o kit Ah, louca na cara O negu e chave Tá ligado os moleque do kit Olha o kit A loquiz, a loquiz, a loquiz